E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Risão Brutalidade, estou trazendo esse vídeo para dizer para vocês o resultado da votação, exatamente, e o resultado da votação me surpreendeu muito, 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 porque alguns games ficaram muito bem emparalhados. Bom, vamos lá, em primeiro lugar nós ficamos com o game Victoria 2, é, mano, Victoria 2, exatamente, então o game Victoria 2 ganhou como o game do mês do canal do Risão, então, ou seja, nós vamos ter episódios todos os dias. A pergunta que eu faço é, com relação a Victoria 2, e respondam abaixo neste comentário, que isso vai definir o episódio que eu vou gravar amanhã, tá bom? Isso vai definir o episódio que eu vou gravar amanhã. Continuo com a série do Brasil, todos os episódios até o final da série, ou, encerro a série do Brasil e abro uma nova série, com um novo país. Para mim, tanto faz. Eu acho que a série do Brasil, a gente tem alguma evolução ainda, mas também não vai mudar muita coisa do que a gente está ali, não. Então, assim, a escolha é de vocês. Vamos por um para, vamos para o, abrir uma nova temporada, né, com um novo país, ou não. Então, digam abaixo. Segundo lugar ficou Kerbal Space Program, logo atrás de Arsenal of Democracy e Cities Skylines. Que, inclusive, se vocês verem a minha votação, eu votei em Cities Skylines e From the Deaths. Aqui, o vermelhinho. Eu votei nesses dois. Então, o outro game do mês é Kerbal Space Program. Vão ter episódios todos os dias. Começando a partir de amanhã. O que isso muda com as outras séries do canal? Vamos abrir aqui. 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 Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Bom, é... Victoria 2, não, beleza. Hearts of Iron 3, Império do Japão. Bom, eu gravo Hearts of Iron 3 porque eu gosto. É uma série que dá pouquíssima audiência no canal, mas eu gosto do game. Então, eu gravo. Inclusive, meu outro canal que eu montei, que ainda não divulguei porque eu estou mexendo nele ainda. Eu também estou gravando uma série de Hearts of Iron 3. E... Então, eu vou continuar Hearts of Iron 3, só que assim, eu vou soltar episódios quando der. From the Deaths é meu jogo favorito de construção. Eu adoro o From the Deaths, então o From the Deaths não sai do canal, mas vai ter episódios a cada 2, 3 dias. Vai ter 2, 3 episódios por semana. E é o que está acontecendo na prática. Supreme, Holy Ultimate, Bad UK. Eu vou abrir uma votação para ver se a gente continua essa série ou não. Ela deu uma caída boa na audiência. Não sei se o pessoal acha que não curtiu muito. Mas tanto faz. A gente pode, eu posso terminar também jogando ela e terminar a série, não tem problema. Com relação a Space Engineers, Punch Club e Seven Days to Die, são séries esporádicas. Não são séries frequentes. Então, assim, não existe uma obrigação dessa série ser diária ou dessa série continuar ou não. Por exemplo, Space Engineers é uma série que eu tiro com Palhawasha. O Palhawasha é fudido de tempo e eu sou fudido de tempo. Apesar que o Palhawasha tem sido menos do que eu. Então, quando der, grava, entendeu, pessoal? Punch Club é um joguinho, entendeu? Um indizinho, sabe? Não é uma mega produção. Não é um Heads of Iron 4. Não é um Geopolítica Simulator 4. E a semana da brutalidade que nós trouxemos, que eu trouxe hoje o Life in Bunker, isso não muda. A semana da brutalidade é um vídeo diário e acabou. Então, a pergunta que eu faço pra vocês novamente é... Qual país vamos jogar Victória 2? Continuemos com o Brasil ou abrimos uma nova nação? Outra coisa, eu quero começar da época da Guerra Fria porque o jogo vai até 2090, né? Então, é legal você começar da Guerra Fria porque você vai trilhando até lá. E, por final, apesar que a gente começar em 92, né? As nações já estão melhores, tal. Então, botem aí no comentário, se for usar uma nova nação, qual o período. Mod New World Order, tá, pessoal? Não vou fazer outro mod. É esse New World Order. E, por final, voltando aqui, todo mundo que botou o comentário aqui, eu vou anotar, vou pegar o nome de todo mundo e vou fazer a votação. Eu vou fazer isso ao longo da semana, tá bom? Eu tô um pouco sem tempo, mas eu vou fazer ao longo da semana. Eu vou ver se o... Vou até perguntar se o Fato Lógico pode me ajudar e o Mega... Porque o Fato Lógico e o Mega são pessoas que me ajudam no canal. Se você também quiser ajudar o Rizão no canal, bota aí no comentário que você quer ajudar e a gente vai conversando e você me ajuda. Porque, às vezes, fica muita coisa pelas costas dos meninos. O Mega, então, nossa, eu acabo pedindo um monte de thumbnail pra ele e tal. Apesar que já tem uma semana, quase, que eu não falo com o Mega, ele tá andando meio sumido. Deixa eu olhar aqui na... Deixa eu olhar aqui na Steam. Vamos ver. É, ó, tá vendo? Tá offline. Deixa eu ver se o Kratos tá offline. Tá offline. Quintino. Também tá offline. Tá difícil, a galera fica bem offline, né? Então... Ó o BR Camp jogando futebol manager. E aí, mano? Bom, é... Mais uma vez, muito obrigado por terem participado da votação, por terem participado e ajudado a escolher. Eu fiquei muito surpreso mesmo com o Kerbal, o Arsenal of Democracy e o Series of Skylines. Eu não imaginava de jeito nenhum que ia ser esses games. Eu achei que Front of the Depth ia ganhar. Front of the Depth eu achei que ia ganhar assim disparado. E Front of the Depth ficou com 22 pontos. Nossa, ficou quinto lugar. Agora, Kerbal eu já imaginava que podia dar um pouco de sucesso. Porque Kerbal é... É bruto, né? Kerbal sempre foi um game meio bruto. Bom, é isso, galera. Valeu, grande abraço. E o mês de fevereiro é Kerbal Space Program, Victoria 2 e os demais pincelados aí no meio. Valeu, grande abraço e até mais. E o mês de fevereiro é Kerbal.